Emerson Leão, renovado Goiás de 2010 do Campeonato Brasileiro, que hoje tem o estreante no gol Fábio 1, três zagueiros Rafael Toloi 3, Augusto 4, Marcão 5, Wendel Santos, Fábio Bahia, Amaral, Wellington Saci ao lateral esquerdo, meia dúzia, Rafael Moura 9, Everton Santos 10 e Daniel Lovinho. Vai com a camisa de número 11, o técnico Emerson Leão. Vamos dar uma conferida aí no esquema de jogo do Goiás. Na tática do Goiás, que vem com o 3-5-2. Você observa lá os três zagueiros, Rafael Toloi, Augusto e Marcão. E na frente, os atacantes Everton Santos, Daniel Lovinho e tem por ali também o Rafael Moura. Banco de reservas do Goiás. Rodrigo Calaça 12, Douglas 13, Hernando 14, Richelli número 15, Romerito 16, Wendel Lira 17 e David Sacone com a número 18. E a escalação do Inter Nacional, do técnico Jorge Fossat. O Inter com Lauro 1, Cleitson 2, Ronaldo Alves 3, Fabiano Heller 4, Juan Meduzia, Derley 8, Wilson Matias número 5, Juliano 11, Edu 10, Tyson 7 e Walter número 9. O técnico é Jorge Fossat. Vamos ver aí a distribuição dos jogadores do Inter Nacional no campo. O esquema 4-4-2. O Inter aí praticamente com duas linhas de quatro. É o esquema e o banco de reservas do Inter. William 12, Wagner Silva 13, Altinho 14, Ney 15, Thiago Humberto 16, Everton 17. E Leandro Damião com a número 18, o árbitro é o Wallace Nascimento do Espírito Santo. Assistente é Adailson Alves Pereira e José Ricardo Maciel. Vai começar o jogo aqui no Serra Dourada. Você conferindo aí o trio de arbitragem. O experiente Wallace Nascimento. Vai autorizar o início do jogo aí o goleiro Lauro, que reaparece no time do Internacional. e vai começar aqui no Serra Dourada. Temperatura alta, sol forte. Vai autorizar o Wallace Nascimento. Apitou. Começou. Goiás e Internacional. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A movimentação do time do Inter, que vai recuperando bola ali pelo meio do campo. A tentativa de Wilson Matias foi no combate. Daniel Ovinho. Ela sobrou na zaga. E o Inter sai jogando, trabalhando pelo meio. Wilson Matias. Lançamento lá na direita. Vai se mandando o time do Inter para o ataque. Buscando o jogo. Ali para cima do Fábio Bahia. Está na marcação. E na tentativa do ataque do Inter, apenas o tiro de meta para o goleiro Fábio fazer a cobrança. Time do Inter que vem com muitas reservas, porque está de olho na Libertadores no jogo de quarta-feira contra o Estudiantes da Argentina. Definindo vaga na semifinal da Libertadores. Está aí o estreante e goleiro Fábio. Momentos iniciais do jogo aqui no Serra Dourada. Ele sai jogando, começa com o Augusto a inversão de jogo para o Marcão. E a bola que vai sobrando ali no meio do campo, vem Amaral. Deixando do outro lado para o Endel Santos. Vai para cima da marcação, bateu na bola João. E vai escapando o time do Inter, carregando Juliano. Aliás, é o Edu. A bola que fica parada ali no meio do campo. Na disputa de bola chegou o Fábio Bahia e acabou fazendo a falta. É em cima do Juliano. A falta em favor do Inter. A cobrança é rápida. A bola que fica com o Edu. Tentou fazer o giro, trabalha ali pelo meio do campo com o Derley. Lá do outro lado tem o Gleidson. O Inter vai tocando a bola. O Tyson já apareceu para deixar um pouco mais atrás. Juliano bateu na bola, chegou dividido bem para o Goiás. O Endel Santos sai jogando com o Amaral. Ele toca do outro lado para o Fábio Bahia, tentando se organizar o Goiás. Boa abertura para o Daniel. Encara a marcação do Juan. Vai deixando a bola com o Endel Santos Amaral. Gira ali pelo meio do campo. Viu a passagem do Marcão. Zagueirão se manda. Ele que era lateral esquerdo tem facilidades para jogar ali por aquele setor. Cruzamento para a área. Subiu o Nauro. Foi lá em cima para fazer a defesa. E com muita pressa já botou a bola em jogo. E já teve a recuperação do Goiás com o Marcão. Vai trabalhando bola curtinha com o Everton Santos. Amaral. O Goiás está quase todo no campo do Inter. A bola tocada para o Fábio Bahia. O Endel Santos. Vai passando o Everton Santos. Ela desviou no jogador do Inter. Não saiu. Everton Santos passou. Foi para cima dele ali o Wilson Matias. Tive a impressão que houve a falta, Paulo Gonçalves. Mas o jogo seguiu. Choque normal, César. O time do Inter tem a bola dominada. Olha o dançamento. Seria para o Edu. Vamos ver de novo. O lance que o Goiás queria a falta. E foi um choque normal mesmo. Vai chegando o Rafael Toloi. Daniel Novinho contra dois jogadores do Inter. Conseguiu sair. Mas ali ficou no meio do caminho. Juliano. Vai movimentando o Wilson Matias. conduzindo bola. Trabalhando com o Derley. Ela já está lá do outro lado com o Gleidson. Puxa a bola ali pelo meio do campo. O Inter vai chegando. Vai girando. Juan. Trabalhando com o Edu. Tenta sair da marcação do Augusto. Tocou a bola. Tentou fazer a tabela de vir o Inter. Chegou para afastar o Endel Santos. A bola que seria para o Rafael Moura. Sobrou com o Everton Santos. O Endel apareceu. Tocou do outro lado. E vai levando o time do Goiás. Wellington Saci. Prendeu a bola. Tentou sair da marcação. Tocou pelo meio. Fábio Bahia. Está livre. Olha a passagem do Endel Santos. Recebeu em boa condição. Carregou o cruzamento. Seria para o Daniel Lovinho. Teve o desvio. Escanteio para o Goiás. Chegou muito bem o Goiás. Quando apareceu para fazer o corte o Fabiano Heller. Escanteio para o Goiás. Bom cruzamento. Ali do Endel Santos. Estava procurando exatamente ali para o chute do Daniel. Ele que veio por empréstimo do Palmeiras. César está atuando improvisar na lateral direita. Ele que vinha jogando no meio campo. Está aí o Rafael Moura esperando o cruzamento. É um jogador alto. Olha a cobrança do escanteio. Subiu o Rafael Moura. E o árbitro está marcando a falta. Ele se apoiou no zagueiro. Na tentativa de subir ali. O Rafael Moura acabou fazendo a falta. E aí o Marcão. Estava lá na área também para tentar o cabeceio. Vai Lauro para fazer a cobrança. Buscando o jogo com o Edu. A cabeçada saiu errada. Olha o Daniel Lovinho. Contra dois jogadores do Inter. Puxou, foi derrubado. É falta. Quando ele está assinalando ali a falta em favor do Goiás. E você vendo o técnico Heber o Soleão gesticulando. A cobrança aqui na direita de Wendel Santos. O Lauro fica preocupado. Ele que tem a visão prejudicada pelo sol. Olha a cobrança. Vai subir o Lauro. Subiu com ele o Marcão. E acabou fazendo a falta em cima do goleiro. Vai o goleiro Lauro para fazer a cobrança. Demora um pouco o goleiro do Internacional. Lançando bola lá no ataque. Afastando bem Rafael Toloi. A bola tirada. Ali na zaga do Inter. Vai sobrando com o Marcão. Ele tenta o lançamento. Rafael Moura estava muito atrás. Vai chegando lá o Daniel Lovinho. Lauro primeiro do que ele para fazer a defesa. Só se o PFC aqui você tem mais vantagens. O time do Goiás vai chegando pela esquerda. O Wellington Saci. A marcação ali em cima dele. Puxou o Wellington Saci. Vem conduzindo bola. Fábio Bahia pediu. Mas ele toca do outro lado. Augusto. Zagueiro vai carregando. Vai avançando. Marcão. A inversão de jogo lá na esquerda. Vem trazendo Marcão. Já pediu. Ali pelo meio do campo. O Everton Santos. O Wellington Saci apareceu. Tocou no Fábio Bahia. A devolução para o Wellington Saci. Fez o domínio. Augusto. Vai passando para o ataque. Toca a bola curtinha. Ajeitando o Fábio Bahia. A abertura de jogo para o Wendel Santos. Ele vai deixando com o Augusto. O Amaral pediu. A bola ficou com ele. Daniel Lovinho. O Wendel Santos ficou com a bola. Levou na linha de fundo. Bateu prensado. O último toque foi do jogador do Inter. Foi do Fabiano Heller. É escanteio. Olha outra vez aí como chegou o Fabiano Heller. E o Goiás ganhando o escanteio. A cobrança de Wendel Santos. Levantou a bola para a área. Na chegada do Rafael Moura. Teve o corte da zaga do Inter. Que vai escapando aqui pela esquerda com velocidade. O Tyson vai carregando a bola. Vai se mandando. Contra a marcação. Veja que bom lançamento. Walter. Marcado pelo Fábio Bahia. Ainda o Walter. Insiste na jogada. Vai começando tudo com o Edu. Vai passando ali pelo meio. Ela fica dominada. Ali pelo meio do campo. Derley tocou lá na direita. O Inter vai forçando. Vai tentando botar velocidade. Rafael Toloi. Está na marcação. A inversão de jogo aqui do outro lado. Vai conduzindo. Vai conduzindo bola. Derley. Tocando de primeira. Na passagem do Juan. Olha o cruzamento. Subiu o goleiro. Deu um tapa na bola. E a sobra de Wellington. Saci para o Goiás. Vem trazendo o Saci. Tem gol na rodada. A bola passada para o Daniel Lovinho. Trabalhando pelo meio com o Fábio Bahia. Já pediu o Wellington Saci. O lateral está no meio do campo. Virando para Amaral. Livre de marcação lá pela meia esquerda. Passou também o Marcão. Ficou com a bola dominada. Vai conduzindo para o Goiás. Gol do Corinthians. Ralf. Corinthians 1 a 0. Em cima do Grêmio. Olha a bola sobrando com o Rafael Toloi. Marcão. Ficou caído o Tyson. Ali no ataque do Internacional. São Paulo também 1 a 0 no Botafogo. A bola fica dominada com o Goiás. O gol do São Paulo foi do Léo Lima. Marcão. Tem espaço para o cruzamento. Levantou para a área. Seria para o Rafael Moura. Chegou afastando para o time do Inter o Ronaldo Alves. Wellington Saci. Chegou na dividida com o Tyson. A bola sobrou com o Marcão. Rafael Toloi. César, hoje é interessante aqui. É a estatura do Fábio. Meu rolo. Mais 2 metros, né? Mas só que o Lauro também não fica muito atrás, viu? 1,96 o Lauro. 1,96. Então, nós temos dois gigantes aqui hoje no Serra Dourada. E ali vem o Fábio Bahia. Deixou com o Augusto. Do jeito que veio, ele deu um chutão lá para o ataque. O bandeira está dando impedimento no Daniel Lovinho. E o Goiás não vence o Internacional a quatro jogos. Foram três vitórias do Inter em um empate. A última vitória do Goiás aconteceu no segundo turno do Brasileiro de 2007, quando o Goiás venceu o Inter por 2x1 aqui no Serra Dourada. E o goleiro Lauro vai fazer a cobrança do tiro de meta. O árbitro está conversando ali com o lateral direito do Goiás, com o Wendel Santos. A cobrança para o Edu. Ele chegou, tocou na bola. Fábio Bahia pegou a sobra, deu errado. O Tyson ganhou para o time do Inter. Saiu da marcação do Fábio Bahia. Ficou ali na sobra o Everton Santos. E o Tyson virou o jogo. Lá do outro lado, o Cleidson. O Inter vai chegando. É marcado pelo Wellington Sassi. Tocou a bola pelo meio. O Tyson recebeu. É de longe. Ele nem chutou e nem lançou. A bola foi embora pela linha de fundo. É só tiro de meta. Só se o PFC, aqui você tem mais vantagens. Estreante goleiro Fábio batendo na bola. Jogando lá no ataque do Goiás, subiu bem para afastar Ronaldo Alves. A bola caiu ali pelo meio do campo. Juliano limpou a jogada. Vai começando tudo lá de novo com o Fabiano Ehler. Ele deixa a bola pelo meio do campo. Foi para a dividida. O Everton Santos, o arremesso lateral é do time do Inter. Olha a movimentação ali. Chegou o Wendel Santos. A bola que sobrou com o Juan. Um toque de calcanhar seria para o Edu. Ainda deu certo. Daniel Lovinho voltou na marcação. E veja lá do outro lado como está livre o Cleidson. Só que ele não teve um bom domínio. Jogou pela linha da lateral. Arremesso para o Goiás. A cobrança ali na defesa para o Marcão. César, e por enquanto o sistema montado pelo Emerson Leão aí com três zagueiros, né? Rafael Toloi, Augusto e o Marcão vem dando certo. Muito bem posicionados os três. Até o momento. E o Goiás vai começando outra vez com o Augusto. A inversão de jogo para o Marcão. Olha como essa bola passou pertinho do Juliano. E se pega ali, era um Deus do Zacuda. Tem mais gol na rodada. Vem trazendo o Everton Sassi. Olha o chute de longe. Lá um soltou. Chegou o Daniel. Bateu. O Bandeira já dava impedimento. O Bandeira já dava impedimento do Daniel Lovinho, mas arriscou de longe ali o time do Goiás. E o Ceará fazendo um a zero. Washington. Santos zero, Ceará um. Goiás chegando com perigo do chute de fora da área, hein, Paulo Gonçalves? É, a tentativa é exatamente essa. Como andam muito fechados os dois times, né, na retaguarda, ainda, no sistema defensivo, é importante que esses jogadores, né, despertem para isso com o chute de fora da área. E batem bem no gol, então, como esse último aí. E olha o Goiás chegando outra vez. Everton Santos. A bola desviou no zagueiro. Tentou evitar e conseguiu o Gleitson. Vai buscando o jogo lá no ataque. Procurou o Walter. Subiu o Augusto para fazer o corte. A bola vai sobrando com o Everton Sassi. Girou bem ali contra a marcação do Derley. Mas o árbitro está dando arremesso lateral para o Inter. Já estamos chegando aos 15 minutos do primeiro tempo. Continua zero a zero aqui no Serra Dourada. Goiás Internacional. Hora a cobrança do Gleitson. Deixando bola curtinha ali pelo meio do campo. O Inter vai se mandando. Tyson pediu. Chegou bem para fazer o corte em Rafael Toloi. Mas a recuperação é do Tyson. O Inter força aqui pela esquerda. A bola dominada com o Wilson Matias. Do que ele tentou fazer o lançamento. O passe saiu errado. Apenas o arremesso lateral para o Goiás. Ali bem perto do técnico Jorge Fossati. Ele também passando orientação ali para os jogadores de ataque do Inter. Vai se mandando o Ellington Saci. Vai com o Goiás para o ataque. Vai conduzindo contra a marcação do Gleitson. Tocando bola para Rafael Moura. E ninguém entendeu o toque de calcanhar do Rafael. Mas vem o Fábio Bahia. Recupera para o Goiás. Deixou com o Saci. Bateu em cima do jogador do Inter. E a bola que fica com o Juliano. Vai trabalhando lá na direita. Trazendo o Edu. Tocando para o Gleitson. Tem espaço o time do Inter para tocar a bola. Começando com o Fabiano Ehler. Aqui pela esquerda o Juan já pediu. Fica com a bola. Daniel Lovinho vai para cima dele. Ainda o Juan. Vai trabalhando pelo meio. Fabiano Ehler também aparecendo por ali. E o Inter vai se mandando. Olha a virada de jogo do Derley. A bola que cai do outro lado. Vem Edu. Cruzamento em cima do Marcão. A bola que sobrou ainda é com o Edu. O Juliano está livre ali pela meia. O Gleitson passou. Segurou a bola a Edu. Agora sim para o Juliano. Chegou o Amaral. Chegou bem na dividida. E a bola que ainda sobra com o Gleitson para o time do Inter. Vai começando com o Wilson Matias. Encarou a marcação. Chegou Everton Santos na bola. E acabou ganhando o Wellington Sassi. Fica com ela. Foi para a jogada individual. E o árbitro está dando a falta em favor do Goiás. Ela pela esquerda. Chega Marcão para fazer a cobrança. Vai trabalhando com o Rafael Toloi. Você viu ali o Wellington Sassi. O Goiás vem com ela. Rafael Toloi contra dois. Ganhou. Ficou sem a bola. Mas o árbitro já tinha dado uma falta. Gesticulou muito por ali o Rafael Toloi. É, e ele reclamou porque não tinha opção. Ele conduziu a bola, que também não é uma situação de zagueiro. Conduziu demais e aí exigiu a presença dos seus companheiros. E que não apareceu ninguém para que ele pudesse dar a bola. Brasileirão 2010. No PFC você assiste a todos os jogos. Dá Série A e tem a maior cobertura da Série B. Seja um sócio. Ligue para a sua operadora e assine. O goleiro Lauro na cobrança do tiro de meta. Vai buscando o jogo aqui no meio do campo. Seria com o Edu. Augusto chegou para afastar. Bateu na bola Juan. Vem, Rafael Toloi. Segurou a bola mais uma vez. Tentou fazer a jogada individual. Está valendo o jogo. Fábio Bahia. Chegou na dividida com o Tyson. Ganhou. Amaral. Vai trabalhando com o Marcão. O Wellington Sassi está livre de marcação. Vai se mandando o Sassi. Vai conduzindo. Everton Santos pediu. Ele toca a bola no Rafael Moura. Trajeitou. Fábio Bahia. Do outro lado, Wendel Santos. Já na área. Vai para o cruzamento. Levantou. Bateu na bola. Everton Santos tirou o zagueiro. Olha só para Sassi. Mal espalmou. Fazendo boa defesa. E o Inter sai para o jogo. O Goiás está apertando, hein, Paulo Gonçalves? Principalmente pelo lado esquerdo, onde o Wellington Sassi tem liberdade total, viu? Principalmente para atacar. E o Inter não marca muito aquele setor. Então está por ali o jogo do Goiás. O Inter vai apertando com o Walter. A bola que sobra. O Tyson jogando outra vez do Walter. Pé esquerdo. Tentou cruzamento. Chegou afastando o Rafael Toloi. Vamos ver aquele último lance de ataque do Goiás. O chute forte do Wellington Sassi para a defesa do Lauro. Olha aí. Começou nesse cruzamento do Wendel. O Sassi pegou bem na bola para a boa defesa do Lauro. Até motivou a torcida, hein? Estava calada e agora começa a se manifestar. Em função daquele ataque. E o lance por outro ângulo. Cabeçada lá do baixinho do Everton Santos. E o desfecho da jogada. Uma boa defesa do Lauro. Wendel Santos. Vai passando o Fábio Bahia. Segurou o Wendel Santos. Toca no Augusto. Prende bola. Rafael Toloi já pediu. A bola fica com ele. E olha o lançamento. Seria para a chegada de Wellington Sassi. Foi muito forte. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. Cobrança de tiro de meta do Lauro. O Edu está esperando bola ali no meio de campo. E o Inter ganhando pelo menos o arremesso lateral. Cobrança de Juan. Aí o Everton Santos na marcação. Sentindo o calor que está fazendo aqui em Goiânia. Mais um arremesso lateral. Juan na cobrança. Pediu o Edu. O Tyson um pouco mais à frente. Walter chegou. Augusto primeiro do que ele. Retomando para o Goiás. Daniel Lovinho. Já está impedido o Rafael Moura. Segurou o Lovinho. Agora sim ele toca a bola. E o Bandeira estava acompanhando ali bem de perto. Dando impedimento do Rafael Moura. E também, né, não era só o Rafael Moura. Então o ataque do Goiás precisa ter muito cuidado. Porque já é a segunda vez que se coloca impedimento. Vem tocando a bola o time do Inter. Trabalhando ali pelo meio do campo. Wilson Matias começou. Lá do outro lado já tem o Gleidson. A bola que vai ficando com Juliano. Saiu da marcação. Aqui do outro lado ela vai chegando para o Fabiano Heller. Toca a bola para o Edu. Antecipação do Fábio Bahia. Ganhou bem. Vai deixando o Daniel Lovinho. Passou o Wendel Santos. Segurou. Veio por trás o Edu. Tomando a bola do Wendel. Recuperando para o time do Inter. Fabiano Heller. Vai buscando o jogo com o Walter. Marcado pelo Rafael Toloi. Chegou Toloi. De bicicleta ele tirou de lá. Mas a sobra é do Inter. Derley. Fazendo a abertura de jogo para o Gleidson. Lá na direita vai recebendo o Juliano. Outra vez com o Gleidson. Cruzamento de primeira. Rafael Toloi afastou. Amaral. completando para o ataque. A bola que vai sobrando ali pelo meio do campo. Fabiano Heller chegou. Começa o jogo. Saindo bem da marcação o Juan. É lateral esquerdo. Vai jogando lá pela meia. Juliano. Passou pelo Saci. Chegou também o Marcão. Já ficou. Cruzamento do Juliano. Na cabeçada. Pegou o Fábio. Cabiciou para baixo o Edu. E o Fábio para fazer a defesa. É. Cabiciou muito mal. Ali o Edu podia ter escolhido o canto. E ter feito o gol. Mas cabiciou exatamente na mão do Fábio. Olha o Daniel. Evitou a saída da bola. Acompanhou. Wendel Santos. Tocou no Fábio. Bahia. Tem o Saci do outro lado. Bahia. E o chute saiu fraquinho. O chute certo. EsporteV. Agora está pegando fogo. Acesse o site esporteV.com. E concorra a muitos prêmios. Você viu de novo ali. A defesa do estreante. Goleiro Fábio. A cabeçada na verdade. Saiu fraca. Mas dá moral. Um goleiro estreante. Começa fazendo boas defesas. Vai ganhando moral no jogo. É. Com a segurança. Normalmente o goleiro precisa manter aí no segurança. E isso se faz através de alguns gols de defesa. Aí ele ganha confiança. E vem o Goiás com Wellington Saci. Everton Santos estava pedindo a bola. Saci vai para a jogada individual. Levou na linha de fundo. E ganhou escanteio para o Goiás. A bola que desviou no zagueiro. Rafael Moura mais uma vez aí na área. E é o próprio Saci na cobrança do escanteio. Vai levantar bola na área do Inter. Chegou por ali também o Marcão. Olha a bola levantada na direção do Marcão. Chegou primeiro para afastar Juliano. A sobra do Goiás. Everton Santos levou na linha de fundo. Ajeitou para o pé direito. Bateu direto. A bola sobrou. Seria para o Amaral. Por pouco. O Everton não surpreende o goleiro. Ele ameaçou o cruzamento e bateu direto. É, inclusive foi inteligente porque... Olha só o cruzamento para a área. A bola vai sobrando. Rafael Tolói mais um cruzamento para a área do Inter. A bola que sobra com o Tyson. Mas viu certo. Ele bateu direto exatamente porque... Porque não tinha nenhum companheiro atrás para ele tocar. Você viu lá que o... O Everton. Ele chegou a ajeitar a bola para o pé direito para fazer o cruzamento. E aí resolveu bater direto. Vai o Goiás. Saci. É em cima do Juliano. Vai armar o contra-ataque para o Inter. Deixou a bola curtinha. Tyson bem recuado. O atacante colorado. Vem trazendo o Tyson. Aqui pela esquerda. Tem o Wilson Matias. Vai contra a marcação do Endel Santos. Virando o jogo para a Gleidson. Vai conduzindo. Tem espaço. Ele vai carregando a bola. Tocou no Juliano. Chegou para afastar bem ali o Augusto. E a sobra é do Marcão. Lançamento para Rafael Moura. Um desvio do Derley. E o arremesso lateral. Já batido. Marcão. Ficou olhando para o tempo. Mas conseguiu tirar. Amaral. Deixando com o Fábio Bahia. O Endel Santos está livre. Ele toca. Agora chegou o Juan na marcação. A bola que é passada para o Augusto. Um pouco mais atrás para Rafael Toloi. É o Goiás tocando a bola tentando arrumar espaço para chegar ali no ataque. Marcão. Olha o lançamento para Everton Santos. Livrou-se da marcação? Não. Chegou bem o Wilson Matias para fazer o corte. Vem trazendo para o time do Inter. Juliano buscando o jogo lá na direita. Como se fosse lateral direito. O Tyson está pelo meio do campo. Juliano segura. E deixa a bola curtinha. Ela fica com o Wilson Matias. Ajeitando ali pelo meio. O Everton Santos chegou. Não pegou nada. Fabiano Heller. Vai levando o Inter para o ataque. Juan aparecendo livre aqui pela esquerda. Já pediu bola a Edu. Ele prefere o Walter. O atacante está muito pela esquerda. Marcado pelo Augusto. Tentou a jogada individual. Conseguiu. Olha o cruzamento para a área. Chegou o Fábio para fazer a defesa. Foi bem na antecipação ali o goleiro do Goiás. Porque chegava um jogador do Inter do outro lado. Olha que bola de graça para o Tyson. Tirou Rafael Toloi. Fazendo o lançamento para o Wendel Santos. Evitou a saída. Está sozinho aqui pela direita. Toca a bola do Rafael Toloi. A inversão de jogo é para o Wellington Saci. É marcado pelo Juliano. Que volta muito na marcação. Juliano. Ainda o Saci. Fábio Bahia. Pode até fazer a tabela. Mas o Bahia não é de chutar a gol. É Paulo Gonçalves. Só se o PFC. Aqui você tem mais vantagens. Estava dizendo aí que o Bahia não é um jogador para arriscar chutes de fora da área. É, César. E põe a torcida contra ele próprio. Porque com dois chutes como ele já fez aí até agora, a torcida já começa a pegar no pé. O jogador, pá, diminua esse ímpeto de querer chutar a gol. Começa a trabalhar a bola ali no meio campo, que é o que ele sabe fazer. O Edu caiu, já está recuperado. Foi ali na dividida com o Amaral. E o Inter tem uma cobrança de falta com o Fabiano Ehler. O Edu se levantou e já correu lá para o ataque. Vai para a bola, Fabiano. Vai levantar na área do Goiás. Levantou. Lá do outro lado, na chegada do Gleidson. Teve um desvio, é escanteio para o Inter. Sem muita pressa, até se poupando o time do Inter, né? Em função desse som forte. Tem gol. Antônio Carlos empata para o Botafogo. Está fazendo muitos gols o Antônio Carlos. Olha a bola com o Tyson. Deixou curtinha. Juan recebeu. Pode até arriscar. Chegou também o Walter. Vai para cima da marcação. Passou o Walter. Chegou livre. Sai o Fabio. Veio para a dividida e para fazer a defesa. Fazendo mais uma boa defesa o goleiro do Goiás. Botafogo e São Paulo. Um a um. Olha o Inter. Carregou, Juliano bateu direto para fora. É só tiro de meta para o Goiás. Jogo está movimentado. É bola de um lado, é bola do outro. É, não é aquele jogo de correria, né? De velocidade. É um jogo mais de toque de bola. Exatamente pelo forte calor, né, César? Agora, os times se preparam muito bem no ataque e têm conseguido aí algumas finalizações, né? Onde os dois goleiros começaram a aparecer. O Wendel Santos. Lançamento para o Daniel. Tem posição legal. Dominou na linha de fundo. E vai fazer o cruzamento. Levantou para a área. Seria para o Rafael Moura, mas o Fabiano Weller estava ali para fazer o corte. E o Inter vem com a bola dominada. Está buscando o jogo o Walter. Mas era a sombra do meio de campo do Goiás. Fábio Bahia tocou, trabalha com o Wendel Santos. O Goiás vai chegando. Daniel Novinho pediu pela direita. O lançamento é para ele. Está bem marcado, Daniel. Dois jogadores do Inter. E o Bandeira deu a saída de bola em favor do Goiás. Vai chegando o Wendel Santos para fazer a cobrança de falta. O Daniel vai passando para a área. Você revendo o lance. Bandeira deu a falta em favor do Goiás. Wendel. Foi para a bola. Levantou. Subiu o Juan. A sobra do Goiás é com o Everton. Batou o direito. Beleza! Everton Santos fazendo um colasso para o Goiás. Pegou o rebote e soltou a bomba no ângulo. Para a felicidade da torcida esmeraldina. Everton Santos põe o Goiás na frente. Goiás 1, Inter 0. Que belo gol do Everton Santos. E sem a mínima chance para o goleiro lá. Porque muito bem, ela foi lá em cima no ângulo. Agora é aquela história do rebote. O famoso rebote que tem sistema defensivo e ofensivo. E o Everton chegou no momento exato. César, esse foi o primeiro gol de Everton Santos com a camisa do Goiás. Ele que veio do Paris Saint-Germain. Não jogou o campeonato estadual. E faz agora seu primeiro gol com a camisa esmeraldina. E o primeiro gol do Goiás no campeonato brasileiro de 2010. Olha a virada de jogo ali para o Wendel Santos. Foi para a dividida. Ganhou o Juan para o time do Inter. Lançamento aqui na esquerda para o Edu. Saiu da marcação do Fábio Bahia. Chegou também o Augusto e chegou bem na parada. Ganhou para o Goiás. Docou a bola para o Wendel Santos. Vai conduzindo. Trabalhando com o Daniel Lovinho. Toque de primeiro. Impediu. Completamente impedido o Everton Santos. Ainda hoje exclusivo no BFC. Cruzeiro e Havaí. E Atlético Paranaense e Guarani. A partir das 6h20 da noite. Bola lançada para o Walter. Não tem ninguém do Inter. Lá do ataque. Chegou o Marcão para afastar. A sobra de Wendel Santos. Dominou bem. Abriu espaços ali pelo meio. Tocou a bola para o Wendel Santos. Ele deixa outra vez com o Elton Sassi. Pisou na bola. Rafael Toloi vem de trás. Domina para o Goiás. E deixa para o Daniel Lovinho. Arremesso lateral para o Inter. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. Tem uma falta marcada em favor do Goiás. Aliás, ele deu a saída de bola. O técnico Leão se aproveitou. Ele deu a saída porque ela pegou ali no Juan. Foi para fora o arremesso lateral do Goiás. O Leão orientou ali o Wendel Santos. O Goiás chega com Everton Santos e ganha escanteio. Na tentativa de cruzamento foi em cima do zagueiro. Mais um escanteio pela direita. O Wendel Santos para fazer a cobrança. Cartola Sport TV. Acesse o site sporttv.com e participe. Bem marcado o Rafael Moura. O Augusto também foi para a área. Olha a cobrança no escanteio. Subiu a zaga para afastar. Ela vai caindo com o Walter que puxa contra-ataque para o tipo do Inter. Tentou passar. Passou é o Tyson. O Walter está do outro lado. Se mandou. Chegou bem o zagueiro para tirar. Mandando pela linha de fundo. É escanteio para o Inter. E quem estava lá era o Everton Santos. Que chegou na recuperação. E mandou a bola para fora. Cobrança de escanteio para o Inter. A bola que vai ser levantada na área. Subiu ali o zagueiro. A bola foi tocada. Passou à direita do Fábio. Foi pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Goiás. O Inter foi com tudo para cima. E por pouco o Fabiano Heller não toca na rede. E o Goiás está ali com um problema seríssimo nas bolas cruzadas. Já é o segundo lance em que o atacante cabeceia livre, livre. E o zagueiro agora, o Fabiano Heller, também a mesma coisa, sozinho. Daniel Lovinho. Brigou pela bola. Ganhou. Tocou no Fábio Bahia. Boa abertura. Para o Ender Santos. Passou o Daniel. Recebeu na área. Bom cruzamento. Lauro mergulhou para fazer a defesa sem rebote. Porque se solta, tinha por ali um jogador do Goiás. Olha só aí o ataque anterior. O cruzamento do Daniel e a boa defesa. Porque o Everton Santos está esperando o rebote. Vem o Goiás. Marcão. Iniciando o jogo lá pela esquerda com o Wellington Sassi. Ele toca a bola para Rafael Toloi. A inversão para o Ender Santos. Livre de marcação. Passou o Daniel. O Ender vai pelo meio. Vai conduzindo. Tem o Rafael Moura. Ele toca a bola no Rafael. Boa tabela. Vai o Ender Santos para a dividida. E a bola sobra com Lauro. Que sai do gol para fazer a defesa. E tinha também acompanhando a jogada o Everton Santos. E o Ender ficou sentindo a dividida, certo? Continua caído o Ender. Só se o PFC, aqui você tem mais vantagens. O Ender Santos ainda recebendo atendimento do Departamento Médico do Goiás. Ele que foi ali na dividida. E acabou levando a piora. Já estava meio desequilibrado o Ender Santos quando ele dividiu essa bola com o zagueiro. Ele vai ser atendido fora de campo. Técnico Jorge Fossati. Passa orientações para o Edu. César Fossati que vem sendo muito criticado a cada resultado negativo. E também questionado por colocar um time em reserva em campo. Já que ano passado o Inter perdeu o título para o Flamengo. Com poucos pontos, justamente pontos perdidos em partidas como essa em que o time entrou com a equipe em reserva. É porque campeonato brasileiro é assim. A coisa está valendo desde a primeira rodada, né? Daqui a pouco um ponto vai fazer falta lá na última rodada do campeonato. É, quem deixa para somar muito tarde, né? Fábio, então tem que se preocupar com isso. Muitas vezes é pesa. Mas eu ainda tenho 36 jogos pela frente. Mas isso vai fazer falta lá na frente. Olha só a chegada do Inter. Vai recebendo ali de longe. Está isso aqui. Escolva! Lula fora! A bola passou à direita do Fábio. Chute forte. É tiro de meta. Vai o goleiro estrante, Fábio. Você viu ali como pegou bem o Walter. E a bola que passou à direita do Fábio. Ele levanta a bola lá no ataque do Goiás. Subiu o Rafael Moura. Daniel Novinho dominou contra quatro jogadores do Inter. Ele faz a abertura para o Ender Santos. A devolução que seria para o Daniel. E a bola que fica dominada ali no meio do campo ficou com o Wilson Matias. Chegou o Ender Santos na dividida. Ainda prevaleceu o time do Inter. Agora deu certo para o Goiás. Fábio Bahia tocou. Seria para o Daniel a recuperação. Wilson Matias fica com ela e toca para Juliano. Vai passando livre lá do outro lado. Vai se mandando o Gleidson. Levando o Inter para o ataque. É marcado pelo Wellington Sassi. Tentou fazer a jogada individual. Chegou também o Marcão. Mandou para fora. E o Bandeira está dando tiro de meta. Teve um desvio no jogador do Inter. O Marcão com toda a experiência, conversa. Ali com... É, para mim foi o Marcão que bateu na bola. Mas o Bandeira deu. Apenas tiro de meta para o Goiás. Rafael Moura. Daniel tentou ajeitar para a chegada do Rafael Moura. O jogo está valendo. Até o time do Inter parou ali. Entendendo que havia uma falta no lance. E vem Juan. Está livre de marcação. Deixando pelo meio o Tyson. O Augusto tocou na bola. Ela ainda fica com o Tyson. Wilson Matias. Fabiá Rueller. Tem a bola dominada. Lançamento para o Walter. Subiu o Marcão para afastar. Edu tentou pegar o rebote. Tirou o Rafael Toloi. Daniel e Fabiano Rueller. A bola é do Inter. Ronaldo Alves. Fabiano Rueller. Deixando com Juan. Marcado pelo Everton Santos. Que se movimenta muito. Ali no ataque do Goiás. Inclusive voltando na marcação. Walter. Tenta uma abertura de jogo. Seria para o Edu. A bola ficou com o Fábio. E ele começa com o Marcão. Amaral, Marcão. Lançamento para o Daniel. Tem condições. Teve o desvio do zagueiro. Do Juan. Ainda o Lovinho. Levou na linha de fundo. Puxou. Foi empurrado. Bandeira estava acompanhando. Marcou a falta. Em favor do Goiás. No empurrão. Em cima do Daniel Lovinho. O Juan usou o braço. Veja aí por outro ângulo. E o Bandeira estava a um metro do lance. Goleiro Lauro orientando ali a barreira. Fica apenas o Juliano na frente da bola. E vai o Wendel Santos para fazer a cobrança. Olha só a bola levantada na área. Teve o desvio do Amaral. Deu do Goiás. Amaral tentou duas vezes. A primeira de cabeça não deu. Só que a bola caiu no pé dele. E aí foi só mandar para a rede. Olha aí. A bola sobrou com o Amaral. E ele mandou no canto direito. Fazendo o segundo do Goiás. Goiás 2, Internacional 0. Foi meio sem jeito na bola para cabecear. A bola bateu ali no pescoço do Amaral. E na sobra... A bola ficou limpa para o chute. E faz muito gol o Amaral. Ele volta e meia, ele está lá presente na área. Ele é muito bom cabeceador também. Tem presença marcante. E é muito rápido o seu reflexo. E não deixou por menos, né, Sérgio? Sérgio, esse que foi o primeiro gol do Amaral no Campeonato Brasileiro. E o terceiro dele na temporada. Ele tinha feito dois no estadual. E tem mais gol na rodada. Tyson, carregou pelo meio. Queria a falta, mas a bola sobrou com o Fábio Bahia. Wellington Saci. Neymar cobrando o pênalti. Empata para o Santos. Santos 1, Ceará 1. Washington já tinha marcado para o Ceará. Toca a bola o time do Goiás, Marcão. Ela foi enfiada ali para o Rafael Moura. Passou o Wellington Saci. A bola é para ele. Chega livre o Wellington Saci. Levantou para a área. Lá vim. A bola foi fraca. Facilitou a defesa do Lauro. Vai começar para o Inter. Goleirão Lauro. Que foi ali no canto esquerdo para fazer a defesa. Teve uma falta fora do lance. Do Walter em cima do Marcão. Nesta terça-feira não perca o programa do Sócio PFC no canal 24 Horas. O programa terá como convidado o técnico Muricy Ramalho. Cobrança de falta do Marcão. Augusto recebe na direita. Toca para o Fábio Bahia. Amaral pediu. O Bahia virou o jogo. Lá do outro lado outra vez para o Marcão. Amaral. Vai deixando ali pelo meio com o Everton Santos e o Matias, o Wilson Matias chegou pegando e fazendo a falta. Wellington Sassi já está posicionado para fazer a cobrança e deixou para o Marcão. Você retendo a falta do Wilson Matias. Você retendo a falta do Wilson Matias em cima do Everton Santos. O Goiás vem tocando a bola. Lançamento para o Fábio Bahia. Vai sobrar ali no meio do campo. Amaral na marcação do Tyson. Wilson, insistiu. O Tyson ganhou para o Inter. O Rafael Moura já chegou puxando e vai levar o cartão amarelo. Chegou por trás para puxar o jogador do Inter. E por isso mesmo o cartão amarelo. César, vai subir a placa. Teremos dois minutos de acréscimo. Já chegamos aos 44. O jogo vai até 46 minutos aqui no Serra Dourada de Goiás. 2 Internacional 0. Você viu ali Everton Santos. Sabiano Heller na cobrança do arremesso lateral. Deixa a bola com Ronaldo Alves. Tudo isso na defesa do Inter. Vem Daniel Lovinho na marcação. Desvio do Edu. Tirou Augusto. A sobra de bola é para o Wilson Matias para o time do Inter. Ficou sentindo lá o Rafael Moura. Olha só na dividida. Parece que foi atingido ali. Involuntariamente pelo braço do jogador do Inter. Que vai chegando ali pelo meio. Olha só. Recebeu. Walter vai colocar. Mandou para fora. Ele tentou botar a bola do campo esquerdo e jogou para fora. Perdendo uma grande chance para o Inter. E realmente a intenção foi boa, viu, César? Ele parou, né? Olhou e tocou no canto. Só que o goleiro, com aquele tamanho todo do Fábio, assustou o Walter. E ele meteu essa bola para o Fábio. Olha como rio. Oh! Ele sabe. Parece que tem ali uma reclamação do Fossati com relação à arbitragem. E ali tem uma falta em favor do Goiás. Marcão vai chegando para fazer a cobrança. 46 minutos. O jogo vai até 47 neste primeiro tempo. Rafael Moura deixando com o Fábio Bahia. Abertura de jogo para o Wendel Santos. Fábio Bahia. A marcação é do Juan. Segura a bola Fábio Bahia. Toca no Rafael Moura. Teve dificuldades para fazer o domínio e acabou sofrendo a falta. Vai fazer a cobrança. O próprio Moura está reclamando desde aquela jogada anterior. O Rafael Moura. Cobrança do Augusto. Daniel. Dominou. Tentou um toque de calcanhar para o Wendel Santos. Vem Fábio Bahia. Chega na dividida. Apenas o arremesso lateral para o Inter. Neste finalzinho de primeiro tempo. O Alas de Nascimento vai terminar o primeiro tempo. Apitou. Terminou o primeiro tempo. De Goiás 2. Internacional 0. Vamos ao gramado. Com a repórter Thais Freitas. Acompanhando. Acompanhando ali a saída de jogadores, de técnicos. Ouvindo do Wendel Santos. Primeira parte. Nossa equipe está de parabéns. Agora é continuar na mesma... A dedicação da mesma pegada. Para voltar para o segundo tempo. Ampliar o marcador que é para sair com resultado positivo. Saci, um pouquinho de dificuldade no início do jogo. Mas logo o time conseguiu encaixar ali. Principalmente com essas alterações. Uma nova formação. Com certeza. Sentimos um pouco de dificuldade no começo da partida. Claro que a equipe do Internacional é uma boa equipe. Nós conseguimos fazer encaixar a marcação e sair rápido para a posse de bola e fizemos dois gols. Obrigada, Saci e César. Está aí o Wellington Saci. E a torcida do Inter fica aqui no lado da Sombra, aqui no Serra Dourada. Está vendo o time perder 2 a 0 para o Goiás. Daqui a pouco tem os melhores momentos do primeiro tempo. E a Thaís Freitas continua acompanhando ali a saída agora dos jogadores do Internacional. O time sentiu um pouco forte, calor, a falta de entrosamento. Já que essa equipe nunca jogou de um tempo antes. Difícil, né? Está calor demais, mas está para os dois lados. Mas o segundo gol foi falta. Todo mundo viu isso. Até os jogadores deles falaram que foi falta, o risco não deu. Mas agora eu vou voltar para o segundo tempo, tentar empatar o jogo. Então é o mais importante. Vai começar o segundo tempo de Goiás 2, Internacional 0. A saída agora é do Goiás. Você vendo ali o número 4, Fabiano Heller. Capitão do Internacional. E o capitão do Goiás, número 5, Marcão. Ele que está reaparecendo no time. Estava na reserva aí nos últimos jogos. No Campeonato Goiano e na Copa do Brasil. E agora reaparece como titular. Com o técnico Emerson Leão, que assumiu o time há poucos dias. Aliás, a saída agora é do Internacional. Vai se posicionando o árbitro Wallace Nascimento. Árbitro do Espírito Santo. Experiente árbitro do futebol brasileiro. Vai autorizar o início do segundo tempo. Ainda está acertando ali o cronômetro. O árbitro Wallace Nascimento. Aliás, os cronômetros, né? Que os árbitros usam dois cronômetros. Agora sim vai autorizar o início do segundo tempo. Goiás 2, Internacional 0, aqui no Serra Dourada. Está com alguma dificuldade ali para acertar o cronômetro, hein, Thaís? É, enquanto isso, o técnico Jorge Fossati foi expulso no intervalo, na saída do gramado. E quem comanda o Internacional agora é Flávio Soares, auxiliar de preparação física. Acho que teve problema. Ele ia trocar o cronômetro ali com a bandeira. O outro chegou a tirar ali o relógio do braço. Mas funcionou. Apitou! Começou o segundo tempo de Goiás 2, Internacional 0, aqui no Serra Dourada. E já teve a saída ali com o Walter recebendo para o Inter. Tentou o cruzamento lá do outro lado. Chegou afastando bem a zaga do Goiás e arremesso lateral. Para o time do Inter, o Gleidson está chegando para fazer a cobrança aqui na direita. Vai deixando bola ali pelo meio com o Wilson Matias. Walter não conseguiu fazer o domínio. Vem Amaral. Deixou com o Wellington. Saci, ele bota a velocidade. Vai embora. Saiu da marcação do Matias. Ainda o Saci. Evitou a saída da bola. Chegou também. Teve um empurrão ali em cima do Saci. O Ronaldo Alves chegou usando o braço. E a liberdade de todos os laterais do Goiás continua, né? Você vê essa agora do Saci. Foi levando e quase que chega na linha de fundo para o cruzamento. E é o próprio Saci chegando para fazer a cobrança na falta. Está aí o goleiro Lauro. Mais uma vez fica um jogador só na barreira, na frente da bola. Vai o Wellington Saci. Levantou. Tirou a zaga do Inter. A bola que vai sobrando com Everton Santos. Começa tudo com o zagueiro Marcão. Tem o Wendel Santos lá do outro lado. Ele toca a bola no Wendel. E tem espaço para jogar. Vai carregando o Wendel. Goiás vencendo por 2 a 0. Fábio Bahia. Toca a bola no Wendel. Augusto. Rafael Tolói está do outro lado. A bola ficou com ele. Vai levando o Rafael Tolói. Bom lançamento para o Daniel Lovinho. Dominou. Dominou. E aí fez errado. Olha a bola sobrando. Olha o Wendel Santos. Tirou o Fabiano Heller. Era a sobra do Goiás com o Fábio Bahia. Jogou para ele. Não tinha ninguém do Goiás. Cleiton chega e domina para o time do Inter. Neste momento o Goiás está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. E o Inter está na lanterna. Com resultados de momento. Saci Amaral. Lembrando que essa é apenas a 2ª rodada do Brasileirão. Marcão trabalhando com o Rafael Tolói. A inversão para o Wendel Santos. Parece que chegou meio desplicente na bola, mas fez o domínio. E vem com ela. Foi puxado o Wendel Santos. Falta para o Goiás. A cobrança é de Augusto. Bateu bem mais atrás. Deixando com o Wellington Saci. Passou Everton Santos. Lassa aberta para o Rafael Moura. Foi muito mais para o goleiro. Saiu Lauro para fazer a defesa. E o Inter vai armando ali o contra-ataque. Recebendo o Juliano. Deixando com o Walter. Vai levantar. Para a área tem lá o Marcão. E do outro lado o Wendel Santos que recua para o Marcão. Bateu firme na bola. A sobra é do Inter. Que vem trabalhando ali pelo meio do campo. Gleitson. Marcação à distância do Elton Saci. Ele inverteu tudo. Vai começando lá do outro lado. Apareceu o Juliano no meio do campo. Teve que correr atrás para dominar. Tocou no Tyson. Lá do outro lado. Vai levando o Juan. Deixou com o Gleitson. É o Inter apertando o Derley. Vai como se fosse lateral esquerdo. Já apareceu também o Fabiano Heller. Ameaçou e cruzou. Levantou para o Walter. Subiu bem. Fábio. Ele é altão. Tem dois metros de altura. E isso facilita no jogo aéreo. Saci. Rafael está impedido. Rafael está impedido. Estava voltando o Rafael. Mesmo assim o Saci não prestou atenção. É. Não prestou atenção. Mas a liberdade continua. Ele faz o que quer aqui pelo lado esquerdo. Tem campo aberto para produzir. Continuar a jogada. Do mesmo lado. Do lado direito do Wendel. E com isso o Guaiz. Todas as vezes que sai pela lateral. Começa a criar problemas na defesa do Inter. Rafael Toloi tirou e mandou para fora. A bola não saiu não. Correu lá o Ronaldo Alves. Recuou para o Lauro. Vai começando o time do Inter. Bola passada. Para o Juan. Voltou com a chuteira branca. Ele estava com a chuteira vermelha. Deixando com o Juliano. Gleidson. Toca a bola curtinha. Tyson. Vai deixando aqui pelo meio do campo com o Wilson. Matias. Gleidson. Matias. Saci foi na marcação. Ela vai sobrando com o Rafael Moura. Abertura para o Welton Saci. Ele se manda. Chegou na cobertura. Quem chegou ali foi Ronaldo Alves. Cedendo o arremesso lateral para o Goiás. Olha a cobrança para Everton Santos. foi puxado. Foi puxado. E o árbitro está marcando a falta. O jogador do Inter ia dando sequência na jogada. Olha só. Foi puxado pela camisa, pelo braço. E a falta clara em favor do Goiás. É em cima do Everton Santos, o autor do primeiro gol. Wellington Saci na cobrança. Levantou. Bola muito forte. Vai caindo lá do outro lado. Para fazer o domínio, Juan. Foi para dividir do Wendel Santos. Por pouco ele não toma essa bola para o Goiás. Fabiano Heller. Juan. Apertado ali pelo Wendel Santos. Tocou no Tyson. Vem trazendo pelo meio do campo. Toca do Juliano. Tem espaço para jogar. A marcação agora é do Amaral que se aproximou. Gleitson. Vai para cima do Welton Saci. Toca a bola curta. Juliano. Amaral continua na marcação. Chegou também o Saci. Wilson Matias. Vira o jogo. Winter tentando tocar a bola ali no meio do campo. Chegou bem o Marcão. Ganhou para o Goiás. Trabalhou com o Everton Santos. Já saiu da marcação do Matias. Lançamento para o Marcão. Chegou aqui bem, aqui pela esquerda. Evitou a saída. E ganhou pelo menos a saída de bola. E foi aplaudido pela torcida do Goiás. Vamos ver se vai dar escanteio ou lateral. O jogador do Inter caiu ali. E está sentindo. O Gênero machucou o dedo. É arremesso lateral. Wellington Saci na cobrança. De novo o esforço do Marcão. Já se levantou o Derley. Deu escanteio. Vai Saci. Levantou para a área. A bola passou pelo Amaral. Sobrou com o Everton. Deixou passar. Wendel Santos. Everton Santos pediu. O lançamento é para ele. Chegou em boa condição pela direita. Olha o cruzamento. A bola foi tirada de novo. É outro escanteio para o Goiás. Continua apertando nesse início de segundo tempo. Sete minutos. Dois a zero, Goiás. Vai o Wendel Santos para fazer a cobrança no escanteio. Rafael Tolói está na área. É marcado pelo Juan. Vamos acompanhar a cobrança de escanteio. Levantou. A bola passou por todo mundo. Vai cair com o Wellington Saci. Levantou para a área. Para o Daniel Lovinho. Subiu o Lauro. Bem mais alto. E o lançamento é para o Tyson. É contra-ataque do Internacional. Tem o Walter lá pelo meio. Saiu da marcação do Marcão. Tocou a bola. Acompanhou Everton Santos. Tentou fazer a jogada de um piano. Bateu para a área. Tirou o zagueiro. E ficou vibrando o Fábio Bahia. Depois que ele chegou para fazer o corte. Na boa jogada de contra-ataque do Inter. E agora é contra-ataque do Goiás. Daniel Lovinho foi lançado. Tem Rafael Moura na área. Dominou. Vai levantar. Levantou. Teve o desvio. É escanteio. Fábio Bahia. O Fábio Bahia saiu vibrando. Depois que ele chegou aí na frente do Walter. Para fazer o corte. Isso acontece muito no futsal. Quando o goleiro faz a defesa e vibra. Aqui foi o Fábio Bahia. É um jogador voluntarioso. Mas o Fábio Bahia está. Ele participa quase todos os rostos da defesa. Vai para a bola. Wendel Santos. Olha o Augusto com a camisa de número 4. E tem também o Rafael Moura. Que é alto. Está saindo lá. A bola sobrou com o Rafael. E o árbitro já está dando a pauta. Só se o PFC. Aqui você tem mais vantagens. Vantagens. Brasileirão 2010. No PFC. Você assiste a todos os jogos da CNA. E tem a maior cobertura da Série B. Seja um sócio. Ligue para a sua operadora. E assine. Olha o Inter. O Valter pediu a falta. Mas o jogo seguiu. Bola do Fábio Bahia para o Wendel Santos. Tem Daniel Lovinho. Ele se atrapalhou com a bola. E agora quando conseguiu tocar. Já deu um presente. O time do Inter fica com ela. Wilson Matias. César. Diga, Thaís. O Goiás que não venceu uma partida a cinco jogos. Foram dois empates e três derrotas. A última vitória tinha sido no dia 4 de abril. Um 2 a 0 contra o Crack. A última partida da fase classificatória do campeonato goiano. Já chegamos aos 10 minutos do segundo tempo. Goiás 2 Inter 0. Augusto ficou. Chegou ali na cobertura o Wendel Santos. Também o Daniel Lovinho. Vai forçando a barra lá pela esquerda. E o árbitro está dando a posse de bola do Goiás. Na cobrança de arremesso lateral. O recuo de Rafael Toloi para o goleiro Fábio. Buscando o jogo com Rafael Moura. E está dando certo para o Rafael contra dois zagueiros do Inter. Carregou o Rafael. Chegou o Fabiano Heller. Saiu jogando lá na esquerda com o Juan. Não dominou. Teve que chutar para fora. Arremesso lateral para o Goiás. É, Sérgio. O Goiás faz uma pressão ali. Daniel. O Wendel Santos cruzou para o Rafael. Antecipação do Lauro. Mas o Goiás faz uma pressão maior na defesa do Inter. E ela já se atrapalha toda na saída de bola. E com isso o Goiás pressiona. E uma pressão bem feita. Bem feita ali. Principalmente pelo lado direito lá. E a defesa do Inter já se complica toda. O Marcão tomou a bola do Walter. Que recuperou. Já saiu da marcação do Everton Santos. Tocou para o Juliano. A abertura do outro lado. Vai chegando o time do Inter com o Edu. Pode até arriscar. Aliás o Edu está aqui do outro lado. Dominou. Vai para cima. Olha o cruzamento para a área. Subiu o Amaral. E o árbitro está dando o pênalti para o Inter. Vamos ver o que houve na sequência. O Wendel Santos está recebendo o cartão amarelo. Está marcado o pênalti em favor do Inter. Ele está dizendo que teve um empurrão. No cruzamento para a área. Quando a bola ia chegando. Caiu o jogador do Inter. E o pênalti está marcado para o time gaúcho. Outra vez. Está me parecendo que o jogador desabou sozinho. É o foco ali que precisa ser visto novamente. Muito duvidoso o lance. Viu, César? Houve realmente. O foco é dividido. Agora precisa ser analisado com muito cuidado. E vai o Walter para fazer a cobrança do pênalti. Já tomou distância. O Fábio está lá para fazer a defesa. Partiu para a bola. Bateu. gol do Inter. Walter cobrando o pênalti. Diminui aqui no Serra Dourada para a vibração da torcida colorada. Goiás, dois, Inter. Um, Walter cobrando o pênalti. César? Diga, Thaís. E o Walter fez uma comemoração especial. Ele que descobriu essa semana que vai ser papai. A esposa dele está grávida. Está aí a vibração do Walter. E o Goiás já tem a posse de bola com o Amaral. Vai carregando, tocando para o Wellington. Saci chegou bem na dividida. Ganhou o Gleidson. Edu. Gleidson passou pelo Marcão. Foi derrubado. O pessoal do Inter pediu ali o cartão para o Marcão. Tem cartão amarelo? O Marcão não. Mas eles queriam o cartão amarelo. É, e bom, foi gostado. Aí quem fez a falta foi o Amaral. Recebendo o cartão amarelo. César, o cartão foi para o Amaral. Exatamente. Ele que fez a falta. Recebeu o cartão amarelo. Fabiano Weller tocando a bola ali pelo meio do campo. O Inter troca passes. Carregou. Juliano ficou com a bola. Abertura para o Edu. A marcação é de Wellington Saci. Chegou bem para fazer o domínio. Levantando bola. Vem Rafael Moura. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. Vem o time do Inter. Trazendo bola com Tyson. E o árbitro está pegando uma falta em cima do Augusto. Que é o zagueiro do Goiás. Rafael Toloi. Lançamento para Rafael Moura. Ele bota a velocidade. Está saindo o Lauro. Mas a bola vai sobrar com o Saci. Não. Vai pela linha da lateral. Arremesso para o Goiás. Cobrança para Rafael Moura. Zagueiro chegou firme. O Ronaldo Alves. E acabou ganhando o arremesso para o time do Inter. Cleidson na cobrança. Deixando com o Ronaldo Alves. Trazendo ali até o meio de campo. Lançamento para o Walter. Tentou sair da marcação do Augusto e saiu. E ele vai conduzindo para o time do Inter. Ameaçou o chute. Tocou no Juliano. Olha o Fábio Bahia. E a saída do Fábio Goleiro. O chute certo de Sport TV. Agora está pegando fogo. Acesse o site sporttv.com e concorra a muitos prêmios. O Goiás com o Wendel Santos. Deixando bola com o Daniel. Ele viu a passagem do Everton Santos. Recuou. Ela vai sobrando com o Wellington Saci. Amaral. Fábio Bahia. Será que o Fábio Bahia vai arriscar de novo? Passou o Wendel Santos. Na linha de fundo. Vem Everton Santos. Primeiro do Guia de Fabiano Heller. O time do Inter sai jogando. Disputa de bola. Ganhou o Marcão. Amaral. Augusto. O Goiás vai começando aqui no toque de bola. Augusto. Fábio Bahia. Wendel Santos. Recebendo ali pela meia-direita. Fábio Bahia pediu. A bola é para ele. Tem campo para jogar. Vai conduzindo o Fábio Bahia. O cruzamento saiu errado. Juliano. A bola bateu no jogador do Goiás. Mas sobra com o time do Inter. Passou Gleidson. A bola foi para o Amaral. Foi de graça. Everton Santos. Derrubado é falta. Ele foi derrubado pelo Derley. E o Wallace Nascimento estava acompanhando ali de perto. Está chamando ali o Departamento Médico do Goiás. Porque ficou caído o Everton Santos. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. Ainda hoje, exclusivo do PFC, Cruzeiro e Havaí, Atlético Paranaense e Guarani. A partir das seis e vinte da noite. Continua caindo o jogador do Goiás. Everton Santos. César e o Inter. Ele deixa apenas o Walter na frente. Para sair com os dois meias. Para chegar junto ao Walter, que joga sozinho. O Tyson é um auxiliar de meio campo. Vai entrar o jogador do time do Inter, que está aí ao celular. É o atacante Everton, César, que já recebe instruções. Provavelmente o Fossati pelo celular. É porque o Fossati foi expulso, né, Thaís? Exatamente. Aí a torcida do Inter. O Goiás continua vencendo. Dois a um. Aos dezenove minutos do segundo tempo. Lançamento do Marcão para o Daniel Novinho. Fabiano Heller. Ronaldo Alves. Fabiano Heller. O passe saiu errado. O Amaral tocou para o Daniel Novinho. Dominou. Dominou, não. Ele foi com o peito na bola, mas não conseguiu fazer o domínio. E o time do Inter se aproveita. Juliano Walter passou de um lado. O Edu do outro. Lançamento é para o Walter. Acompanhou Augusto. Vai arriscar. Tentou, passou, bateu direto para fora. Uma boa jogada do Walter. Mas o chute saiu errado. César confirmando a alteração no Internacional. Vai sair o camisa 7 Tyson para a entrada de Everton com a 17 nas costas. Vai saindo o Tyson. Está reclamando. Já disse lá que o treinador está de brincadeira com ele. Falou uns palavrões. E continua reclamando. O treinador não está lá no banco. Está fora porque foi expulso. Entrou Everton com a camisa 17. E saiu bravo, hein? Saiu bravo, criticando. Atirou a garrafa dada aqui no banco. Queria continuar no jogo. Mas, em verdade, não estava produzindo absolutamente nada. Edu. Amaral está na marcação. Ele deixou com o Juliano. Foi para cima do Wendel Santos. Saiu o Juliano. Vai passando por todo mundo. Foi derrubado. É falta. Ele deu em cima da linha da grande área. Marcou a falta depois de uma jogada individual do Juliano. O pessoal do Inter está reclamando que foi dentro da área. Olha lá, ó. O Bandeira. Está todo mundo consultando o Bandeira. Mas o árbitro deu fora da área. Foi dentro da área, né? Outra vez, ó. Fora da... É uma posição bem duvidosa. É bem duvidosa. Mas na queda ele caiu dentro da área. Ele foi passando entre os zagueiros do Goiás. Fora da área. Ele caiu. A perna de quem fez a falta está fora da área. É um lance duvidoso. Vejamos quem chega para fazer a cobrança da falta. A barreira do Goiás com cinco jogadores. É muito difícil para o goleiro. Porque uma bola colocada dali dificulta muito a vida do goleiro. É, se o cara é craque mesmo e sabe tocar a bola, ele passa por cima. E não tem chance para o goleiro. O difícil é conseguir isso. Está aparecendo ali o Edu. Posicionado para fazer a cobrança. Bateu o rasteiro em cima da barreira. Olha a sobra. Chegou o Wellington Sassi para afastar. Céssio Leão vai mexer no time. Vai sair agora Daniel Lovinho para a entrada de Romerito com a 16. Vai tirar um atacante. Vai colocar um jogador de meio de campo. E tem gol. Souza marca para o Corinthians. Corinthians 2, Grêmio 0. Ali tem uma falta em favor do Goiás. E os times gaúchos seguem sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Inter perdeu a primeira para o Cruzeiro. Está perdendo aqui para o Goiás. O Grêmio empatou aqui com o Atlético Goianiense. E está perdendo para o Corinthians. Mas aqui ainda tem muito jogo. 23 minutos. E o Inter está com a posse de bola. E o Leão preferiu reforçar o meio campo ali, né César? Ele tinha o David Sacona no campo, né? Que poderia ser substituído pelo Daniel Lovinho, que saiu do jogo. Mas, realmente, ele preferiu o Doga. Preferiu o Romerito, né? Reforçando o meio campo. Olha o time do Inter todo no campo do Goiás. Ronaldo Alves é zagueiro. Deu o passe errado. Amaral tirou para o Goiás. Tocou a bola para o Wellington Saci. Para o Fábio Bahia. Já pediu o Romerito. Ele que acabou de entrar no jogo. Toca a bola para o Wellington Saci. Passou o Romerito. Saci insistiu até ficar sem a bola. Perdeu para o Wilson Matias. Armando o contra-ataque ali com o Walter. Chegou também o Everton Santos. Está dividido. O Goiás está muito recuado agora no jogo. Lançamento lá do outro lado. A bola que foi tocada pelo Everton. É tiro de meta para o Fábio. Diga, Thaís. E eu tentei conversar com o Thaís aqui no Banco de Reservas. Ele está bastante chateado com a substituição. Mas falou que só vai falar com a imprensa após a partida. Só se o BFC aqui você tem mais vantagens. Você viu o Thaís lá no Banco de Reservas do Internacional. Já tirou a camisa. Está com a cara de poucos amigos. Vai apertando o Goiás. A bola que sobrou com o Fabiano Ehler. Insistiu na jogada Everton Santos. O Ehler vem com ela dominada fazendo o lançamento. A bola que bateu sobrou com o Romerito. Segurou para o Goiás. Foi para o gramado. O árbitro está dando a falta. Aos 25 minutos do segundo tempo. 2 a 1 Goiás. Que tem a posse de bola nessa cobrança de falta. Augusto. Recuou de longe para o goleiro Fábio. Do jeito que veio. Ele devolveu. Um chutão na bola para o Rafael Moura. E o Bandeira está dando impedimento. A cobrança é de Fabiano Ehler. Everton. Marcado pelo Augusto. Insiste na jogada Everton. Carregou. Levou para a área. Olha a bola tocada para o Valder. Vai sobrando ainda com o time do Inter. Abertura de jogo com o Gleidson. É marcado pelo Amaral. Preferiu o cruzamento. A bola foi desviada. Sobrou com Everton. Ainda o Inter. Três jogadores do Goiás. Da marcação ela sobrou com o Fábio Bahia. Foi puxado. Mas o jogo seguiu. Everton Santos. Carrega a bola. Wilson Matias está na marcação. Foi limpo na bola. Ainda o Everton. Agora o Bandeira está assinalando. Marcou a falta em favor do Goiás. A falta que já tinha acontecido. Ele marcou no segundo lance. E agora a bola passa mais rápido pelo meio campo. O jogo fica muito de área a área. E as possibilidades de gol agora existem. Os dois lados. O Wendel Santos na cobrança de falta. É lá pela direita. O Goiás se manda para o ataque. Subiu o goleiro. Deu um tapa na bola. E o árbitro está marcando a falta em cima dele. A falta do Amaral em cima do Lauro. Cartol Sport TV. Acesse o site sporttv.com e participe. Agora sobre o Tyson. O jogador não compra o seu lugar no clube. No time. Ele é contratado para jogar. E para ser substituído quando necessário. Então o jogador tem que ter mais critério. Mais lógica. Porque se o treinador tinha. É porque sentiu que não estava bem no clube. Olha a troca de passes do time do Goiás. Wellington Saci recebendo aqui pela esquerda. Tocou no Romerito. Tentou fazer o giro. Seria para o Rafael Moura. A bola ficou dominada com o Ronaldo Alves. O Inter sai jogando com o Gleidson aqui pela direita. Acompanha Romerito. Olha o lançamento. Chegou o Fábio Bahia. Primeiro do giro. Walter. Vem também Romerito. Ganhou limpa. O Walter já ficou. Ele tocou no Rafael Moura. Fez a tabela. Marcão também está no ataque. Olha o lançamento para o Rafael Moura. A bola muito forte. Chegou o Gleidson na antecipação. Amaral. Mas a sobra é do time do Inter. A bola que cai com a Everton. Vai forçando ali pela esquerda. Recebendo lá pelo meio do campo o Juliano. Passou o Juan. Vai livre de marcação. Agora encostou o Wendel Santos. Vem trazendo pelo meio. Do outro lado para o Walter. Que pega muito bem na bola. Insistiu o Elton Sacir e bateu direto. BOOOOOOOL! Um do Inter. Walter também marcando um golaço. Eu dizia que ele pega muito bem na bola. E ele respondeu com um chute no ângulo. Empato. O jogo no Serra Dourada. Walter. Goiás 2. Inter 2. César, interessante. Ele bateu de fora da área. De uma distância muito longa. Mais de 20 metros de distância. E outra coisa. Bola enviesada. E o Fábio não teve como defender. Um golaço. E o Walter César está aqui fora do gramado. Sentindo fortes câimbras. É um jogador muito forte. No primeiro tempo ele já tinha dado dois chutes de longe. E agora pegou no jeito. Olha o Goiás. Forçando com o Wendel Santos. Foi para a área. Bola levantada. O goleiro soltou. Ela vai sobrando. Mas já estava impedido. Romerito já estava impedido. Tudo igual no Serra Dourada aos 30 minutos. Segundo tempo. Goiás 2. Inter 2. Vem o Inter. Troca de passes. Juliano recebeu. Acompanha Fábio Bahia. O passe saiu errado. Arremesso lateral para o Goiás. E o Leandro. O Leão. Caminhando de um lado para o outro. Pensativo técnico do Goiás. O time está convencendo. 2 a 0. E o Inter chegou ao empate. Vai ter mais uma mudança. Mais uma. Um jogador do Inter recebendo orientações via celular. Vamos ver se ele não vai criar caso também, né? O que sai. O que sai. Porque o Tyson saiu xingando. Saiu reclamando. Falando palavrões. Tem gol. Tem gol. E o Maílson diminuiu para o Grêmio. Corinthians 2. Grêmio 1. Vai levando ali. O Gladstone fez a tabela impedido o atacante do Inter. Nesta terça-feira, não perca o programa do sócio PFC no canal PFC 24 Horas. O programa terá como convidado o técnico Muricy Ramalho. Bola levantada. Vai sobrando com Everton Santos. Chegou o primeiro zagueiro, Fabiano Heller. Apertou também o Rafael Moura. César. Diga, Thaís. E vai sair o camisa 10 Edu para a entrada de Ney no time do Internacional. O Ney que sofreu uma fratura no rosto no último jogo contra o Estudiantes. E ele precisou colocar um aparelho, fazer um enxerto ósseo na face e vai entrar em campo agora. Sai Edu, entra Ney que joga mais pelo lado direito. Na verdade, ele joga mais de lateral direito, né, Paulo Gonçalves? É mais na lateral direita, né, Paulo? Bateu na bola o Lauro. Busca jogo com o Walter. A marcação é de Rafael Toloi. Ganhou. Ganhou o Everton. Vai chegar sozinho na área do Goiás. Bateu direto o Walter. Defendeu. Acompanhou o Rafael Toloi. E tirou de lá. A bola que sobra no meio do campo com Wilson Matias. Fabiano Weller. Encontrou espaço. Vai carregando. Vai levando. O Walter chegou. Fabiano Weller. Primeiro do que ele vem ao gusto. O time do Goiás deu uma parada no jogo, hein, Paulo Gonçalves? É. A mudança realmente foi feita ali para o Romerito proteger mais esse meio. Que está um desgaste grande aí. E parece que alguns jogadores sentem. Nós não estamos vendo mais o Fábio Bahia com aquela voluntariedade dele. E o Grêmio toca a bola. O Internacional toca a bola em cima do Goiás. E aperta cada vez mais em busca do terceiro gol. E vem o time do Inter. 33 minutos. Torcida do Inter. Se anima. Volta, Ronaldo! Volta, Ronaldo! Essa semana já teve uma virada gaúcha do Grêmio em cima do Santos pela Copa do Brasil. Estava levando de dois, virou para quatro. Depois ficou quatro a três. Augusto. Fábio Bahia. Acompanha Rafael Toloi. O Goiás vai se soltando, vai tentando chegar pela direita. O zagueiro se manda. Everton Santos. Dois jogadores do Inter na marcação. Queria falta Everton, mas o jogo seguiu. A bola recuada. Para Ronaldo Alves. Ameaçou o lançamento. E faz a inversão de jogo. Gleitson. Devolução para Fabiano Weller. Romerito foi lá na marcação. O Inter sai jogando, sai tocando a bola. César. O Fabiano Weller é uma tranquilidade nessa defesa do Grêmio. Tranquilo. Um jogador muito técnico. Põe uma segurança ali. De seus companheiros todos no aperto e recorre a ele. Olha o Valter fez a tabela. Vai sair no nível. Ele tocou. E o Arbitro dá mais um pênalti para o Internacional. Foi derrubado pelo goleiro Fábio. O goleiro saiu com tudo. Foi para cima do Valter. E está marcado mais um pênalti em favor do Internacional. Esse aí não tem nenhuma dúvida. Onde ele botou a perna? É, não tinha que levantar a perna. A bola já tinha passado, né? Mas, de qualquer forma, o gol poderia ter sido evitado. Não haveria necessidade do pênalti se o goleiro não levantasse a perna. Tinha três... Estavam lá três jogadores. Exatamente. Dentro do gol. Do Goiás, né? Do Goiás. Está marcado o pênalti. O Valter está se levantando. Deve ser ele o homem da cobrança? Deixou. Mas, Juliano. Camisa 11 do time do Inter. Ajeitando a bola para fazer a cobrança. O goleiro saiu da área, foi lá, fica conversando com o árbitro, também com os jogadores. E o Juliano, que está posicionado para fazer a cobrança do pênalti. O Inter tem a chance de virar o jogo agora. Nessa cobrança de pênalti. Autorizado, Juliano partiu para a bola. O Inter mandou voltar. Teve invasão de área, mandou voltar. Vai ser feita a nova cobrança. O goleiro deu uma adiantada. Mas, pelo jeito, ele marcou a invasão de área. Ele marcou a invasão de área do jogador do Inter. E muita invasão. Quase que ele foi junto para bater o pênalti. A nova cobrança do Juliano em favor do time do Inter. Partiu para a bola, Juliano bateu. Gol do Inter. Juliano cobrando o pênalti. O Inter vira no Serra Dourada. Inter 3, Goiás 2. E agora o Leão, né? César volta com aí. Vai colocar mais um atacante ali. Ele tinha retirado um. Melhoraram o meio campo. E agora volta a colocar um atacante novamente. César e o Leão fez mais uma alteração. Saiu o Wellington. Sacico a 6 para a entrada de David Sacone com a 18. David Sacone já em campo. Goiás 2, Inter 3. O Inter virou. O Goiás vencia por 2 a 0. 38 minutos. Fábio Bahia. Romerito. Tentou conduzir. Foi para o gramado. O árbitro está marcando a falta. É o próprio Sacone chegando para fazer a cobrança da falta. Novamente o lance da falta. Em cima do Romerito. Ajeitou também o Rafael Toloi. É de longe. E o Toloi bate bem na bola. Ele é forte, hein? É, ele costuma arriscar de longe. Só que a saída é de muito longe. Partiu para a bola. Rafael Toloi bateu. Ela desiou. O Rafael Moura está impedido. Bandeira já está dando impedimento do Rafael Moura. Mas, viu, Sérgio, eu falava de você, do Fabiano Lugela, da tranquilidade que ele coloca nessa defesa. Ele é um valor experientíssimo. E com isso ele dá uma organização. E sempre organiza. Mesmo quando o Goiás tentou uma marcação de pressão, ele organiza tudo aquilo ali atrás. O goleiro Lauro vai fazer a cobrança. O Walter pediu lá no ataque. Bateu na bola. Ela tocou no Augusto. Arremesso lateral para o Inter. Aí o técnico Leão. Cobrança do Gleidson. Aqui na direita. 40 minutos. Olha a bola lançada. Vai sobrando com o Walter. Chegou também o Everton. E ela foi embora. Só se o PFC é que você tem mais vantagens. Marcão se desequilibrou. Ganhou, foi puxado. Falta para o Goiás. E o Gleidson recebe cartão amarelo. Vai ter mais uma mudança no time do Inter. É a última alteração. Vai sair o Walter, camisa número 9, para a entrada de Leandro Damião, com a 18. Tem gol. Só se o PFC, aqui você tem mais vantagens. Renato, Botafogo 2, São Paulo 1, Botafogo 2. O Botafogo vai vencendo o São Paulo fora de casa. O Botafogo que é o próximo adversário do Goiás, fora de casa, no próximo domingo. Vai entrando ali o Leandro Damião no time do Inter. Sai o Walter, que teve boa atuação. Fez um golaço com chute de fora da área. É, aquele gol dele, né, César? É aquele gol que a gente chama de pago espetáculo. O Everton já tinha feito um belo gol para o Goiás, depois o Walter foi lá e também marcou um golaço para o time do Inter. Olha a cobrança de arremesso lateral. Vai buscando o jogo ali pela esquerda, o David Sacone, a bola foi tirada, sobrou com o Marcão. Ainda insistindo o Goiás. Vai acreditando o Marcão. E o árbitro está marcando o tiro de meta. E o Marcão abandonou mesmo lá a linha de zaga, veio para cima, atua como um lateral esquerdo agora, né? É depois da entrada do Saci, ele veio para a lateral. E sabe jogar ali também, porque foi lateral, né? Olha a bola levantada. Vai sobrando com o time do Inter, Everton. Fez um recuo por Fabiano Heller. Tentou uma ligação com o Ney. Apenas o arremesso lateral para o Goiás. A cobrança para a Fábio Bahia. É mais um arremesso. Rafael Toloi. Fazendo a inversão com o Marcão. E ele vai para o apoio. David Sacone se aproximou. A jogada é com o Romerito. Queria falta, passou pela bola o Marcão. Posse de bola do time do Inter. Insistiu na jogada. O David Sacone. E a bola que foi jogada pela linha da lateral, arremesso para o Goiás. É o próprio Marcão na cobrança. Está aí o auxiliar técnico do time do Inter, agora passando as orientações. Já que o Fossati foi expulso. O Inter sai jogando. Derley faz um lançamento. Fábio Bahia, Everton Santos, Amaral, Rafael Toloi, Wendel Santos. Deixando outra vez. Tentativa com o Fábio Bahia. O passe saiu errado aos 44 minutos. O Inter virou em cima do Goiás. 3 a 2, Inter. Olha a bola com o Romerito. Passou por ele. Vai sobrando com Everton. Contra-ataque do Inter. 3 contra 3. Demorou muito o Everton. Acompanha Amaral. Chegou Rafael Toloi. Chegou decidido. Ganhou para o Goiás. Foi puxado. Falta. Vai receber o cartão amarelo. Everton. Camisa 17 do Inter. Já foi feita a cobrança para o Wendel Santos. O Goiás ainda tenta aos 44. Chegando bem para tirar o time do Inter. Aqui do outro lado, Rafael Toloi. Marcão. César, teremos 4 minutos de acréscimos. David Saccone. Deixando com o Amaral. Girou para o Augusto. Bola bateu ali no jogador do Inter, no Juliano. Sobrou com o Fábio Bahia. César, alguns jogadores do Goiás demonstram, né? O cansaço. Já o próprio Amaral, que a gente sabe que é um jogador bem versátil. Um jogador com condicionamento físico muito bom. Vai lá, César. Roberto jogou na área. O zagueiro tirou. Amaral. E a sobra do Inter. Fábio Bahia, outros jogadores, né? E o Wendel. Jogadores que a gente sabe que tem um condicionamento físico muito bom, né? O próprio Romerito, que entrou no jogo, mas a gente vê meio parado, meio lento. Na verdade, o que o condicionamento fez do Goiás não é o ideal para ainda disputar o Campeonato Brasileiro. Romerito. Augusto. Fábio Bahia, teve dificuldades, não conseguiu dominar. Everton fica com ela para o time do Inter. E vai armando um contra-ataque. Olha o lançamento. Vai saindo ali na frente. O Damião bateu. Fábio. Quando o Leandro Damião escapou, o Fábio já veio no encontro. Marcão deixando contra o Aloy. Já chegamos aos 46. O jogo vai até 49 minutos. De Goiás 2, Inter 3. Vai recebendo ali pelo meio Everton Santos. Toca a bola no Fábio Bahia. Lá do outro lado. Aparecendo o Sacone para receber. Carrega para a área. Bateu direto nas mãos do Lauro. E vem o Inter. Sempre tentando surpreender no contra-ataque. Deu certo ali pelo meio. O Derley escapou. Ganhou. O Fábio vai sair do gol. E foi para fazer a defesa. Vai jogar lá no ataque. Buscando o Rafael Moura. Aparecendo bem o Fabiano Heller. Dominou mal. Arremesso lateral para o Goiás aos 47. A cobrança para Rafael Toloi. Deixou com o Amaral. Girou. Toca no Marcão. Mais atrás do Augusto. Lançamento para ninguém. Puxa, Damião! Pessoal gritou ali para o Damião puxar. Mas quem chegou foi Juliano. Primeiro do que ele, Fábio Bahia. Arremesso lateral para o Inter. Que vai ganhar tempo. Com o Ney na cobrança. Faltando menos de um minuto para acabar o jogo no Serra Dourada. Falta em favor do Inter. Vai ganhar mais tempo. Continua caído o Juliano. E o técnico Leão já não fala mais com os jogadores do Goiás, né, Thaís? Não, o César está calado ali à beira do gramado. Só observando esse finalzinho de jogo. E observando também o tanto de trabalho que ele vai ter, hein, César? Para dar uma organizada nesse time ali. Deve estar imaginando. Inclusive na parte física, né, Paulo Gonçalves? O time foi bem no primeiro tempo. Bem no primeiro tempo, né, enfrentou o Inter. Apitou! Mas agora não. Terminou. Pode concluir, Paulo. É, o time do Goiás estava bem fisicamente no primeiro tempo. Encontra um time forte com o Internacional. Um time muito bem fisicamente. Então encontrou ali. Agora no segundo tempo, uma certa dificuldade. Dificuldade enorme de alguns jogadores que a gente sabe que produzem muito mais. Ficam devemos aí. Ao gramado, Thaís Freitas. Ouvindo o goleiro Lauro falando sobre a virada. A gente entrou no jogo. Estávamos jogando de igual para igual. Felizmente a gente tomou dois gols de bola parada. E depois a gente teve que correr mais por isso. O lance que a gente estava bem posicionado. Erramos. Tivemos que correr. Conseguimos uma virada importante. O time como o Internacional vai brigar. Até o final, por essa competição. Então a gente tem que estar sempre bem preparado. Já pontuando desde as primeiras rodadas. Obrigada, Laro César. Na verdade, o Inter veio com o time misto. Aqui no Serra Dourada. E acabou vencendo de virada. Estava perdendo o jogo por 2 a 0. Venceu por 3 a 2. Está isso aí. Toma três gols. Estão vendo o Romerito. Então, infelizmente, o momento é muito ruim, cara. A gente fez um bom primeiro tempo. Venci a partida. Mas, infelizmente, no segundo tempo, nós perdemos. Infelizmente, só fomos derrotados novamente. Romerito, seis jogos já sem vencer. Segunda partida no Brasileiro. A crise está tomando conta do Goiás? Sem dúvida. O momento é muito ruim. A gente esperava reabilitar no dia de hoje. Mas, infelizmente, a gente venceu por 2 a 0. Tomamos essa virada aí, inexplicavelmente. Mas vamos tentar trabalhar para as coisas melhorarem. Aí, César, o time do Goiás que vai embora. Sob protestos aqui da torcida à beira do vestiário. Tudo bem, está aí o torcedor do Goiás. E já está virando uma rotina. Em jogos do Goiás, aquele grupo de torcedores fica ali esperando a saída dos jogadores. Protestando contra a má fase do time. Que, em 2010, na verdade, não conquistou nada de expressivo até agora. Está aí. Você está ouvindo o goleiro Fábio? Tomado aí dois gols e a gente ter feito três. Felizmente, não aconteceu. O que já esperava, de repente, o Goiás ter gritado a pessoa com o goleiro? Não, esse negócio de gritar o nome de outro goleiro é normal. Vocês da empresa têm que entender isso. Desde que eu cheguei aqui, estão me perguntando esse tipo de coisa. O Arle, o Calá, são jogadores que estão aqui há 10, 12 anos. É normal a torcida gritar. Futuramente, tenho certeza que eles vão gritar o meu nome também. É normal. É sério, falou o goleiro Fábio, estreante da tarde. Tudo bem.